Mel, tua boca tem um erro E melhor saber Estamos juntos, eu ganho do seu futuro Vela, você vai trocar uma ideia com o Denilson aí? Vai trocar uma ideia com o Denilson, como é que é essa relação? Vou jogar com ele, vou jogar com ele Hoje não tem jogo contra, não tem nada Apesar nunca teve, tá ligado? A minha questão com o Denilson Sempre foi numa esfera Muito além da amizade A gente sempre teve um carinho, um amor e um respeito Muito grande, ele é um grande profissional Um grande jogador, respeito muito ele Que eu possa fazer um gol junto com ele A gente possa marcar e ir pro Rio Grande descer E vai ter carrinho essas coisas ou não? Não, não tem, eu sou atacante, eu não jogo nenhum defesa Esse reencontro com o Bela aí, brincadeiras à parte Tá suave agora, pai Se fosse alguns anos Se fosse alguns anos ia ser estreita Mas agora, pai, é abraço, é sorriso, é fagode Agora tá tudo certo